Senhoras e senhores vereadores, de forma bem rápida, hoje em Brasília, então, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se filia ao Podemos, como é de conhecimento da comunidade, será meu futuro partido político, devo estar me filiando agora em dezembro em uma cerimônia em Porto Alegre, onde o próprio juiz Sérgio Moro, futuro candidato à presidência da República, deve estar presente. Então, eu gostaria de mencionar esse fato político que acontece hoje em Brasília, é uma força política reconhecida, o homem que colocou o maior bandido do Brasil na cadeia. Então, eu fico feliz de poder participar dessa agremiação nos próximos anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.